Oi, Thalisson. Oi, Léo. Tinha um amigo chamado Thalisson aqui, no Fulano e tal, porque a gente não se esqueceu. Oi, Letícia. Oi, Tia Zé Léo. Oi, Tia Zé Léo. Oi, Tia Zé Léo. Oi, Tia. Oi, Tia Zé Léo. Oi, Tia Zé Léo. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E você E aí 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 E aí